Galera, como eu já tinha previsto, o Scammer devolveu a luva. Tá aqui, no meu inventário, e eu sabia que ele iria devolver, porque todo, todo Scammer, sem exceção, é bunda mole, é frouxo, é peidão. Depois no vídeo, além de devolver a luva, o que ele fez, né, na verdade o que ele tá fazendo, é implorando pra eu escrever o último vídeo. Segundo ele mesmo, a vida dele ficou um caos, as pessoas que ele conhecia descobriram o que ele fez, até a família dele parece que ficou sabendo aí da malandragem do garoto. E, de verdade, eu não tenho dó, mano, eu não tenho dó, eu, no fundo, quero que ele se foda. Ele pode até ter se arrependido, e eu realmente acho que ele se arrependeu. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo todas as conversas que eu e o inscrito Scammer teve com ele, né, depois do meu vídeo. Eu sei também que alguns de vocês ficarão com dó, até o inscrito que foi Scammer ficou com dó. Mas não fiquem. Não fiquem, rapaziada, porque ele só voltou atrás, ele só devolveu a luva, porque eu fiz o vídeo sobre ele, e porque ele foi descoberto. Caso contrário, ele estaria sumido até agora. A luva que liberou hoje, ele não teria devolvido, ele já teria vendido, já teria liquidado o golpe. Eu sei que é duro, eu sei que é rude, mas esse tipo de pessoa tem que tratar sim. Se você tem dó, ou você é tão Scammer quanto ele, ou então a sua dó só vai durar até acontecer com você. Vem comigo, rapaziada, que eu vou mostrar para vocês como que eu consegui recuperar a luva do inscrito. É um vídeo gostoso, cara. É um vídeo prazeroso de você assistir. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. E pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Kidrop e preencher o formulário que está na descrição, concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Justice Serum337. Não, nada disso. O que eu estou recebendo de e-mail, de direct, de pessoas que foram escamadas e querem que eu vá atrás de scammers, rapaziada, não dá, tá ligado? O que eu posso fazer, e eu já faço há anos, inclusive aqui no Brasil eu acho que eu sou o único youtuber, né, que há mais de 5 anos faço vários vídeos ensinando as pessoas a não serem escamadas, enfim. O que eu posso fazer é isso, ensiná-los a não serem escamados. Óbvio, um ou outro ali eu ajudo, mas não dá pra eu ficar vendo caso por caso, indo atrás de scammers. Vocês precisam criar essa malícia, ir atrás desse conhecimento, porque assim, se você for escamado, a Aishin não vai devolver a sua skin. Mano, se você for escamado já era, acabou. É triste, mas é realidade, não é culpa minha, culpa da Valve. Não querendo mudar de assunto, mas já mudando, né, prometo ser bem rápido. Eu queria conhecer vocês um pouco melhor, então aí na descrição eu vou deixar um questionário. Sim, um questionário. Esse questionáriozinho aqui, muito simples, vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone para contato, gêneridade, estado civil, onde você mora, a sua profissão, qual a sua renda mensal. Pergunta simples, mas eu preciso que vocês respondam. Podem ficar aí despreupados, pois todas as informações escolhidas aqui serão confidenciais. É uma novidade muito boa, eu não posso falar muito agora, porém, eu sei que todos vocês irão gostar. E para preencher esse questionário, você não vai gastar um real, é de graça. Além de não gastar nada, no final do formulário eu peço o seu trade link, pois eu irei recompensar algumas pessoas com skins, mais precisamente, uma faquinha. Então, prende o formulário, vai ser importante para você, vai ser importante para mim, e no final vocês ainda serão recompensados, fechou? Vou deixar no comentário fixado e no primeiro link da descrição. Vamos lá, rapaziada, tudo começou há quatro dias, quando eu postei aqui no canal um vídeo do meu inscrito sendo escamado. E esse vídeo, ele não era de um relato, tinha gravação. O meu inscrito foi escamado durante uma cal no Discord, uma cal no Discord com o Scammer. Essa qual foi criada no intuito do meu inscrito vender uma faca e uma luva para o golpista. Eles se conheceram no grupo de Facebook, foram no Discord negociar, e o Scammer, ele, assim, não dá para negar, ele foi esperto. Por mal, mas foi. E aí vai o meu conselho para vocês, porque eu tenho certeza que terão aí alguns Scammers assistindo esse vídeo. Cada um de vocês, sem exceção nenhuma, estão fadados ao fracasso. Todos. Você pode estar se dando bem agora, mas espera um pouco. Espera só um pouquinho que você vai ver. Resumindo para vocês, o golpista sugeriu ao meu inscrito que ele enviasse primeiro a skin mais barata, no caso, a luva. Pois assim, quando ele recebesse a luva, ele, teoricamente, faria o pix do valor das duas skins. E meu seguidor, após receber o valor das duas skins, enviaria a segunda skin, né, no caso, a mais cara, que seria a faca. Olha a ideia do Scammer. Qual dos dois itens é mais barato? Aí o meu inscrito falou, a luva. Então a proposta do Scammer foi a seguinte, você me manda a luva, que é o item mais barato, eu te pago pelos dois, pela luva e pela faca, e depois você me envia a faca, fechou? E aceitou o negociar dessa maneira e o que aconteceu foi isso daí. Eu mandando a luva, você manda o dinheiro, certo? É todo, pode deixar. Mano, tá antes de ser inventário aí. Entra aqui no celular. Mas aí. Caralho, fudendo. Bastou o meu inscrito enviar a luva e pronto, mano, o cara sumiu. E dá pra saber que isso foi premeditado e que não foi algo, sei lá, que ele pensou ali na hora, teve um surto e decidiu escamar o cara, não. Foi premeditado porque assim que o esquema recebe a luva, instantaneamente, em segundos, ele já bloqueia do Discord, bloqueia do Facebook, bloqueia da Steam. Ou seja, ele já deixou tudo no gatilho. E tudo que ele falou durante a call foi pra ganhar confiança. Então assim, ele pensou em tudo nos mínimos detalhes. Quer dizer, pensou mais ou menos. E eu vou contar agora como eu descobri quem era ele. No vídeo que eu postei há quatro dias, eu não quis mostrar o Facebook dele, pois eu sabia da possibilidade daquele perfil no Facebook ser fake. Ou seja, ele poderia estar usando a foto e o nome de outra pessoa. E eu não poderia mostrar a foto e o nome dessa pessoa, correndo o risco de ser outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto e que sairia muito prejudicada. Então, eu não mostrei. Porém, desde o começo, desconfiei que sim, aquele Facebook era realmente dele. E eu tinha essa desconfiança. Primeiro, era um Facebook relativamente antigo, com muitos amigos adicionados. Lá ele dizia onde trabalhou, onde eu trabalhava, não sei. Tinha até foto com o pai. Então, desde o começo, desde antes de eu postar aquele primeiro vídeo, eu desconfiava que aquele Facebook era realmente dele. Porém, era uma desconfiança, eu não tinha certeza, por isso que eu não mostrei. Mas eu não pensei que ele seria tão burro assim. É, mas foi. É aquilo, né, guys? Não existe crime perfeito. Porém, eu fui ter a certeza de que aquele Facebook era realmente dele, quando, logo após eu postar o vídeo, ele simplesmente tirou a foto de perfil. Quando ele tirou a foto de perfil, bingo, ele escancarou que aquele perfil no Facebook não era fake, era real. Ficou com medo, peidou na farofa, tirou a foto. E, em questão de horas, ele adicionou de volta na Steam, o meu inscrito, né, que foi lesado por ele. E, inclusive, respondeu minha mensagem no Facebook. Bem, no Facebook, eu tinha chamado ele e falei, e aí, vamos resolver isso numa boa? Ele apareceu no dia seguinte, falou ali pra eu esperar até o dia 11, e pediu para que eu colocasse o vídeo em não listado, né? Coisa que, obviamente, eu não farei. Ele pediu pra eu dar uma olhada na Steam também, eu vou mostrar agora a minha conversa com ele na Steam. E na Steam, a mesma coisa, já chegou pedindo lá pra eu excluir o vídeo, dizendo que de 11 estaria tudo resolvido. E agora eu vou ler a mensagem que ele disse. Mas, ó, tomem cuidado para não terem dó. Cachorro, estou muito arrependido. Foi a primeira e última merda que eu fiz. Por influência de um amigo, mas quem errou foi eu. Ninguém colocou arma na minha cabeça pra fazer. Estou muito arrependido. Assim que liberar a trade, já te mando na hora. Estou doido aqui. O vídeo trouxe vários problemas, mas tinha que ser assim. Graças a Deus, trouxe, porque é certeza que se não desse esse problema, o amigo não teria a luva de volta. Isso é meio óbvio, né? Todo mundo sabe que se não fosse o meu vídeo, ele ia estar sumido até agora com a luva, com a grana da luva, enfim. Mais uma vez aqui ele diz, ó, fala cachorro, queria ver com você se tem como privar o vídeo ou algo assim. Está me trazendo muito problema. Fiz o que você disse no vídeo, entrei em contato, só esperando a trade acabar para enviar a luvinha de volta. Falei até pro GBR que vou dar uma esquinha a mais pelo transtorno. E aí? Ontem, sábado, assim que eu acordei, primeira coisa que eu fiz, óbvio, foi pegar um café, né? Entrei no PC, abri no Steam, fui em proposta de troca e estava lá. Ele devolvendo a luvinha. Mano, assim, eu tinha uma aposta com os meus amigos. Tinha amigo meu falando que eu nunca ia ver essa luva na vida. Tinha até gente comentando no vídeo que esse cara ia assumir. Eu tinha certeza que ele ia devolver a luva, cara, porque todo scammer é peidão. Todo, assim, não há exceção. Ele continuou pedindo na Steam para eu privar o vídeo. Eu não respondi ainda e vou responder agora. Cara, quem tinha que te perdoar, te perdoou que foi um inscrito que foi lesado. Se você precisa do meu perdão, eu te perdoo também. Porém, isso não ameniza o que você fez. Se não fosse toda essa alvoroça que o meu vídeo causou, se não fosse a exposição que eu te trouxe, você não devolveria a luva, cara. Você mesmo disse isso. Isso me chateia, mas eu te perdoo. E agora, eu quero falar com os meus inscritos. Eu quero falar com cada um de vocês que assistiu aquele vídeo, que ainda assistirá e que, de alguma maneira, se revoltou ou se sensibilizou com a situação. Que fique de exemplo para que você nunca seja um scammer e de aprendizado também para que você se proteja, para que você não confie nas pessoas na hora de negociar uma skin. Esse mundo tem muito disso. Todos os dias, eu recebo dezenas de e-mails e directs de pessoas que foram escamadas. E eu sei que todos esses casos que reportam para mim não chegam nem a 1% de todos os casos que acontecem no Brasil e no mundo. Tomem cuidado, por favor. E, principalmente, não ataquem mais o scammer. Graças a Deus, o problema foi resolvido. A luva está de volta. Quer dizer, a luva está comigo. A luvinha está aqui comigo em 7 dias, ou seja, sábado que vem eu devolvo para o meu inscrito. Ele até me ofereceu, até perguntou se eu queria ficar com a luvinha. Eu não quero. Vou mandar para ele. A luva é dele. Mas eu peço, por favor, que não ataquem mais o scammer. Ele errou. Se ele se arrependeu verdadeiramente ou não, não sabemos. De verdade, não tem como saber. Mas vamos acreditar que sim. Então não vamos atacar o cara. Vamos deixar ele seguir a vida dele. Como ele disse, isso precisava acontecer com ele para que ele não voltasse a fazer isso novamente. E eu, de verdade, espero que esse vídeo fique de exemplo para cada um de vocês que esteja pensando em fazer qualquer besteira na vida. Não só roubar uma skin. roubar nada. No final, rapaziada, quem faz esse tipo de coisa só tem a perder. Aproveitando agora também para dar uma solução, porque eu sei que muitos de vocês vão falar pô, dog. Tenho uma skin. Preciso vender. Não posso negociar com ninguém o que eu faço. Hoje, aqui no Brasil, a melhor e mais segura forma de você vender a sua skin, eu digo melhor e mais segura porque assim, nas lojas conhecidas do Brasil, qualquer loja você vai vender com segurança. Porém, a grande maioria das lojas, essas lojas principalmente que compram pelo Facebook, vão pagar nada nessas skins. Eu juro. Vão descontar um valor que não tem sentido. Por que não você vender a sua skin pelo seu preço? Para isso, você precisa de um marketplace e o único marketplace do Brasil é o da Dash Skins. Então, entra aqui, dashskins.com.br Pode logar com seus skins sem medo. Vou estar logando com a minha aqui agora. Aqui tem a opção de vender itens. E aí, você seleciona a skin que você quer vender. Por exemplo, baioneta aquecimento de aço field tested. Primeiro, você precisa descobrir quanto vale a sua skin. Eu cheque preço aqui no Price Empire. Esse site aqui você usa de graça, nem é patrocinado. É porque é um site bom para checar preço mesmo. Coloca no da skin e aqui está dizendo, a baioneta aquecimento de aço field tested vale 328 dólares. 328 dólares dá 1.700 reais. Aí é só vir aqui na Dash e anunciar a skin por 1.700 reais. Quer vender mais rápido? Desce um pouco o preço. 1.650. Vem já pedir, rapaziada. Assim que vender, eles mandam essa grana para a sua conta através do Pix. Então, é muito rápido. E para quem está muito desesperado, para quem precisa vender agora para receber o Pix em 5 minutos, tem aqui o tipo de venda instantâneo que, óbvio, não vale tanto a pena. Vai ter que vender mais barato. Mas, ainda assim, em comparação com todas, todas as lojas do Brasil, a Dash é melhor. Tanto para vender, tanto para comprar, tá? Para comprar também. Porque aí você vai comprar de outras pessoas. É, mano, é muito bom. Se os gringos souberem que ainda tem gente que vende e compra a skin dessas lojas aí de Facebook, mano, eles ficam malucos. Porque lá na gringa é só assim que funciona, a marketplace. Vocês têm que usar a marketplace. Dash skins. Porque o correto mesmo é usar a marketplace. Vocês precisam usar a marketplace. Então, né, conclusão de hoje. Não roubem nada, né, não só skins. Cuidado ao vender um item, né, cuidado aí para não ser escamado. Para não ser escamado e para vender pelo melhor preço, vende na Dash. Se inscreva no canal também, porque falta pouco para batermos um milhão de inscritos. E é isso, rapaziada. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Ativão 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho